Olá, crianças! Vamos lá! Vamos fazer a correção na página 3840 do Livro de Ciências. Mas vocês lembram aqui que a gente está falando em ciências? Nós estamos estudando sobre as plantas, né? Lembra que a Tia Grazes falou com vocês sobre as partes das plantas? A gente já estudou como é dividida cada partezinha das plantas, né? O fruto, a semente, as flores, o caule, a raiz. Cada partezinha da planta é importante porque as plantas e os animais são como nós, os seres vivos. Eles necessitam de sol, eles necessitam de água, né? E a Tia Grazes falou na aula passada um pouquinho sobre a reprodução das plantas, como algumas plantas se reproduzem. Aqui são as partes de uma planta. Lembra que a Tia Grazes falou para vocês que algumas plantas têm o androcéu, o ovário, o óvulo, o ginicel e o grão de pólen? Lembra? Então vamos lá! O que era o ginicel que eu falei para vocês? Quem lembra aí? O ginicel é o quê? É o órgão reprodutor feminino da planta. E o androcéu, ele é o órgão reprodutor masculino da planta, não é? Lá naquela aula anterior, a Tia Grazes até passou um videozinho, né? Da abelina indo lá, ó, pegando o grãozinho de pólen e espalhando. Lembra desse videozinho? Então vamos lá! Agora nós vamos fazer a nossa correção. A Tia Grazes vai tirar aqui os cartazes e nós vamos corrigir as atividades na página 38 e 45, tá bom? Peguem aí o livro de vocês. Vamos lá! Na página 38. Tinha um textinho, né? Leio o texto a seguir e depois respondo os questionamentos. A árvore barriguda, conhecida popularmente pelo nome Peneira Branca ou Barriguda. Dá para entender o porquê? Essa árvore é encontrada na Caatinga e no Cerrado Brasileiro. Ela é capaz de armazenar água no seu interior para resistir o período de seca, ambiente em que vive, motivo que deixa com o tronco bastante protuberante. A casca da barriguda é utilizada para a fabricação de chás. Sua madeira é empregada na fabricação de redes, caixotes, objetos e diversos objetos diversos e até para alimentos de animal. De acordo com o texto, por que a peneira branca armazena água? Gente, por que que ela armazena água? Tá lá no textinho, ó! Para resistir o período da seca. Ela é espertinha, né? Ela já guarda um pouco de água. Por quê? Na seca ela não vai ter muita água, né? Então, ela aproveita o período chuvoso e já guarda um pouquinho de água. Em qual parte da planta se concentra-se? Observa aí que ela é bem gordinha no caule. Essa água se concentra-se no caule. A água armazenada em seu tronco pode ser utilizada para a produção do seu alimento. Como chama-se esse processo? Lembra como é que se chama o processo que ela fabrica o seu próprio alimento? Fotossíntese, tá? O nome desse processo que a planta fabrica o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Nove. Eurico precisa responder a tarefa de casa. Ajude classificando as figuras abaixo, escrevendo o nome de cada um no espaço correto. Vamos lá! Fruto, gente, aí ó! Laranja e maçã. Folha, alface, raiz, raiz, é tia, cenoura e beterraba? Sim, elas são raízes, tá? Semente, amendoim e ervilha. Dez. Escolha uma planta presente na sua casa, rua ou bala. Observe e preenche as seguintes informações. Essa era pessoal, nome comum da planta, ambiente em que vive, forma do caule, características das flores e características dos frutos, tá? Se ela for uma planta frutífera. Vamos lá para a página quarenta. Tiago fez o seguinte experimento. Plantou sementes em jarro diferente, no mesmo dia, regou do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu a luz do sol e o outro ficou dentro do armário. Observe aí nas duas cenas. O que aconteceu na primeira cena? Fala para a tia Graça. A plantinha, ó, murchou. Ela está morrendo porque ela não recebeu a luz do sol. Na segunda plantinha, ela está bem bonita, né? Porque ela tem a luz do sol. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu, gente? Será por quê? Porque, ó, porque ela não recebeu a luz do sol essencial para os vegetais. Tem plantinha que ela todo dia tem que ir para o solzinho, porque senão ela morre. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta, a partir da germinação da semente. Vamos lá. Vocês viriam numerar e eu ficar 2, 1, 3. 1. A semente é levada até o solo, com condições adequadas à germinação. 2. Surge um pequeno broto para fora do solo, que originará o caule. 3. As folhas surgem e a planta cresce até se tornar adulta. Então, ficou a sequência 2, 1, 3. Confere aí de vocês. 3. O beija-flor é uma árvore que se alimenta do néctar. 4. Solução açucarada, produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. 5. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa um dia viajando de flor em flor. 5. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen, até outras flores. 6. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen? 7. Lembra que a tia Grazi falou para vocês? 8. Polinização. 9. Tem até aquele videozinho que a abelinha vai lá, pega lá na florzinha e transporta. Esse processo é chamado de polinização. 9. Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. Preste atenção, essa daí a tia Grazi não escreveu aqui no quadro, mas eu vou ler para vocês, tá? O óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. 4. Observe as imagens e responda a pergunta. Qual é o tipo de reprodução vegetal mostrado acima? É a reprodução de mudas. Lembra que a tia Grazi deu o exemplo? Tem até a violetinha que você pode tirar uma folhinha e fazer novas mudas. Às vezes na roseira você pode tirar um galhinho e fazer novas mudas. Tá bom? A número 4 era isso. Então, essa foi a nossa correção na página 39 e 40. Agora, a atividade dessa semana, observe que alguns vai ser no livro de reforço. Vocês vão pegar o livro de reforço na página 99. Observe. E 100. 99, tia Grazi, tá falando sobre as plantas? Não. Tá falando sobre o solo, tá? O solo e o subsolo. Vocês vão fazer na página 99 sobre o solo.